No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah lá, estamos aqui na conta do Ratão de Esgoto, ganhou o sorteio de ontem dos Bits. Eita, olha só, guys. Agora depósito via criptomoeda está dando mais 5% de bônus. Calvo, 30% de bônus. Agora o CSGO.net está aí com esse incentivo para quem depositar nas criptomoedas recebe 5% a mais. Vou depositar aqui para o Ratão de Esgoto. 100 dólares, vai virar R$ 130 e vamos querer profitar. E Ratão, tu tem uma faca aqui que até hoje você não pegou, Ratão Nildo. Pegar, troca por outra parada. Ratão falou que vai querer a minha dica, dica dos universitários. Então eu vou tentar Ratão aqui, não é que está para meter o louco. Pode ser uma luva, uma handwrap scouting com 2.5. 0.67, é assim que não é vai Ratão. Ou melhor, 2,5%. É o número da vaca, não é o 25. É o 25, agora é. Agora é o 25. Caralho, tem muitos peritos do jogo do bicho no chat. Aqui eu joguei a bola e a Polícia Federal está de olho, viu? Eu joguei a bola e a Polícia Federal está como? Só de zoio. Tem vários peritos. Piscais de jogo do bicho. Ratão, aqui a ideia não foi tão boa, eu acho não, viu? E aqui nós ripemos. Não ripemos nada, aqui eu já peguei spoiler. Toma, ratonil! Daqui é a vaca do Profit, porra! É o cupom calvo! Desigual, ponturete, cupom calvo! Depois estamos sem, estamos saindo com uma luvinha top demais. E Profitou? Profitei nada, velho! E Ratão, a gente ganhou só a luva mesmo. Só. Ratão, agora é as caixas gratuitas aqui. E, guys, daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali no Discord, que hoje rolou bastante Profit cabeludo. Aquele Profit nervoso. Hoje teve uns Profit bons. Vocês já viram 1,50 virar a faca de 1.600? Isso mesmo, 1,50 dólares virar a faca de 1.600. Olha, vocês já viram isso? Vocês já viram? Tentei, Ratão. Tentei, mas não dá pra jogar 1.600. Toma! Não foi. Não, Ratão já tinha uma dessas, só que aqui ele tinha. Veterana. A que a gente ganhou pra ele. Acho que vai vir ali fio de Tested. Aí chegou, acabou de aceitar. Fio de Tested, ela mesmo. 1.400 reais, 1.405, 282 dólares. Agora eu vou mostrar pra vocês um bagulho legal. A Profit na tela do Julião aí também. Eu não tô acreditando. Leozão. O Messi Calvo. Olha o saldo dele. Olha o saldo dele. 9 dólares. Ele tinha 9 dólares de saldo. Abriu a caixa Saulo Minim, que custa 1,50 dólares. E pegou uma M9 Gamma Doppler de 1.608 dólares. Depositei 1.5 dólar. Nem fudendo. Usando o cupom Calvo, 1.5 foi pra 1.95. Ele já tava querendo ela. Especificamente ela. Ele digitou aqui, ó. Ele procurou por Mogul. Então não foi qualquer, Lu. Ele já tava querendo ela. Ele tinha uma tentativa e um sonho. Uma tentativa e um sonho. Depois ele não teria saldo pra tentar uma segunda vez. Que isso? Saulo, claramente são funcionários do Saulo e da equipe do CSGonet. Com certeza. O PH Luke é meu funcionário. Tanto é que é meu funcionário que entrou no Discord em 2018, mas foi entrar no servidor só em 2024. Ele só tinha uma tentativa, irmão. Ele tinha uma tentativa, apenas. Isso aqui é muito difícil de acontecer, viu, guys? Não é facinho, não. É muito difícil. Ele só queria ser escolhido para o Saulo oposta a naminar a conta. Hoje saí no lucro. Depositei minha luva, saí com ela de volta e mais essa faca no último tiro. Porra. Depositei 166 dólares e a luva foi com 2%. Veio de brinde, né? Depositou a Motogloves Polygon, pegou a Polygon de volta e o brinde foi uma baioneta Blue Steel. Saulo, você viu meu profite? Eu depositei 13 dólares. Eu vi, Zé Léo. Tu depositou 13 dólares? Eu não sabia quanto você tinha depositado. Mas foda. Foda. Tu trocou a M9 por qual faca, Zé Léo? O Zé Léo tá aí no chat. Butterfly Lori. E o Gaveta pegou outra. Quem lembra do Gaveta? O Gaveta, porra, que já tinha catado uma Carambite Lori Float 0.07. O Gaveta, ele pegou outra hoje. O Gaveta ganhou outra. É a segunda. Que isso, Gaveta? E aqui o Zé Léo, ó. Zé Léo. Ele trocou a M9, Cama Doppler, por uma Butterfly Lori. Bela escolha, Léo. Bela escolha. Butterfly Lori. Ganhou e já privou o inventário. É, ficar dando bobeira pros golpistas da internet, não. Aqui não. Priva. Priva. É isso aí. Tem que privar mesmo. Agora, despriva esta porra. Porque se você ganhar o sorteio, eu não vou conseguir te mandar o prêmio, caralho. Deixa eu ver. Top Profits de hoje. Aí, ó. Teve vários. Teve vários. 2,80 virou 170. O Ratão agora, que a gente acabou de entrar na conta dele. 9 virou 250. 1 virou 88. 1,30 virou 163. É, 5 doll virou 213. Ó o Gaveta. O Gaveta ganhou também uma Guts Tiger Tooth. Ó o Gaveta. Ó o Gaveta. O Gaveta tá on fire. 157 virou 300. Lá vai pedrada. 1 doll virou 171. tsgol.net Cupom CALVOUCHAMA O Gaveta. Ó 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 o Gaveta. Obrigado.